Música Aí, Museu da Pelada, hoje é dia, é perto de Natal né, então a gente tem que dar presente É o dia que nós vamos entregar o acervo do Lê, o autor do gol, do título do Flamengo na Mercosul É aqui embaixo essa caixa, tá fechada, em cima são as bolsas que ele entregou pra gente né, tava tudo aqui dentro E o Davi Guivelder né, é presente, a gente tem que trazer o maior presente de todos que é a companhia dele né Isso é um exagero do nosso amigo aqui Vamos lá então, pro Ninho do Urubu hein, Ninho do Urubu, por isso que eu tô aqui com a camisa rubro-negra no ombro Ninho do Urubu, vamos lá Aí hoje nessa entrega natalina, nós vamos fazer pro Lê, também vai participar o João Gabriel Que é filho dele e assim como pai também fez gol do título internacional Ele é do sub-18, sub-20 e a gente vai encontrar agora o Ian Senna Que foi o... da comunicação do Flamengo que viabilizou todo esse encontro pra gente É um cara bacana, gente boa, da melhor qualidade, Ian Senna E só pra frisar que esse trabalho que a gente faz de salvar acervos é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer É poder devolver pro jogador um arquivo, um acervo que quando a gente chegou na entrevista tá totalmente deteriorado Amarelado, destruído, traça e a gente entrega pra ele de volta higienizado, digitalizado, em ordem cronológica Tudo bonitinho e vocês vão ver isso pra ver se eu tô mentindo Olha que momento sublime Momento sublime Flamengo e a gente ganha do que isso aí, Ian Don? Olha o charme Olha isso Fala amigo, sejam bem-vindos aí ao Ninho do Urubu Ninho do Urubu, olha só, que estrutura hein Que estrutura E aí amigo, que saudade, cara Que caralho, que negócio amadona Tá legal né cara Legal receber vocês aqui Esse aqui, eu não sei, é VT de futebol de base, futebol de base, futsal e futebol feminino Maneiro hein Só? Só isso, agora, futsal, esse aqui tá na lista dos grandes hein É, 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 é só buscar lá na pelada como ela é nas matérias que tu vai ver que ele tá nas... A pelada também né, caiçada É uma pelada então Espetacular isso aqui hein Cara, é muito legal Tem muita coisa que ainda tá sendo construída Porque a gente, a gente fala sempre O nosso objetivo é sempre melhorar, evoluir Que a gente tá sempre pensando o algo a mais O que mais que a gente pode fazer Qual o pensamento tópico que a gente pode ter em matéria de estrutura, de pessoal Então é o tempo todo pensando em evoluir E essa pandemia que atrapalhou a gente em diversas situações Mas tá acontecendo, olha lá O campo, o campo sendo construído Ele vai ser de Sintética Campo de Onze de Sintética A gente tá fazendo, tamo reformando outro campo aqui O Campo 3, lá atrás também Outras coisas vêm por aí E como é que tá o feminino? Cara, o feminino tá, a gente tá agora preparando o time pra disputar o Brasileiro Sub-18 Que vai acontecer em janeiro E o time profissional, a gente tá naquela fase de remontagem de grupo, né? Fazendo contratações, buscando aí no mercado Tudo pra começar a fazer um ano 2021 melhor do que foi esse ano Sempre buscando melhorar, né? E o futsal? O futsal nós temos até o Sub-13, né? O que a gente faz? O futsal hoje, a gente considera que é a melhor ferramenta de performance É Pros atletas Então a gente tem uma integração com o campo Que a gente começa lá do Sub-6 E vai até o Sub-13 Onde ele vai gradativamente sendo adaptado Saindo do salão, sendo adaptado ao campo Pra poder depois dos 14 anos ele tá exclusivamente no campo Mas esse período dos 7 aos 13 anos Faz uma diferença tão grande É impressionante, né? Tão grande Aí a velocidade de raciocínio Aí a tomada de decisão A intensidade A parte técnica A influência do futsal nessa idade mais nova Nessa fase de formação toda Ela foi que gerou os nossos grandes craques no Brasil E aí o nosso time do Sub-20 Aí nós temos aí pelo menos uns 70% aí que jogou futsal Muito bom Ano passado nós fomos campeões O Brasil foi campeão mundial Sub-17 Nós tínhamos três atletas nossos lá O Lázaro, o Gabriel Noga e o Daniel Cabral E todos os três começaram no futsal na faixa dos 7, 8 anos de idade E hoje nós vamos ver o Lê Lê tá vindo aí E o João Gabriel Que é um garoto também que fez gol de título, né? Internacional, né? E é legal que a gente tem esse trabalho, né? Que a gente depois vai mostrar pra vocês Que a gente quando vai entrevistar os jogadores A gente descobre, né? Que os acervos deles estão se deteriorando, né? Se perdendo E aí o Lê, eu pedi pra ele uma foto durante a entrevista Ele me trouxe uma bolsa, né? E aí a gente olha aqui e ele fala Pô, se a gente colocou o nome do nosso projeto Museu da Pelada Então ele tem que ter uma função E aí a gente pega, mesmo sem patrocínio A gente conta com a ajuda sempre de amigos Os torcedores, os seguidores do museu Eles vão lá e a gente digitaliza, higieniza Põe tudo em ordem cronológica Põe numa caixa bacana E devolve pra eles junto de um CD ou de um pendrive Pra que fique eternizado, né? E a gente sempre traz o lugar onde a pessoa mandou pra gente Tava o acervo deles, né? Tava nessa bolsa Aí ele ia tirando álbum, tira foto Tudo jogado, tudo só Aí ele tá embalado aqui, né? Gente, é pesadinho, cara É, pô, tem muita história aqui E aí do lado de lá As nossas principais conquistas Isso daqui a gente fez de um jeito Que a gente pode toda hora tirar e aumentar, né? Porque a intenção é que isso daqui E todo ano a gente troca os números Do lado de cá É o nosso auditório A gente faz aqui cursos A gente faz palestras, treinamento Tanto com os profissionais quanto com os atletas E a gente vai onde a gente pode fazer Jogar a simuca Toto, tem uma televisão Tá sempre junto Aqui é a sala de estudo Nós temos aqui aula de reforço Nós temos monitoramento Tudo é feito aqui Nós temos aqui um serviço de hotelaria, né? Serviço de limpeza, de manutenção É um horror Tudo E três, quatro, cinco são nossos Caralho, cara, olha Piro, amor de Deus, hein Já é uma integração grande com o profissional Com o Fabinho E com o Luiz Carlos, nosso coordenador Onde nós temos parceria com as 22 vilas olímpicas Do município Nós temos sete clubes parceiros de futsal Tudo pra gente poder fazer captação Poder fazer um trabalho na base Nós temos observadores pelo Brasil inteiro A gente tem tudo mapeado A ideia é um mapeamento constante Pra gente poder acompanhar todo o mercado É, o que eu falo Trabalho não para É o dia todo Só o... Nós temos uma peneira, né? A peneira que nós fazemos oficial nossa No Cefan Lá na Avenida do Brasil Que a gente são em torno de 3 mil crianças ano Que são avaliadas No total Fazendo uma conta aí por alto Mais de 10 mil anos Que a gente avalia Porra Porra, que legal É isso É isso, amigo Prazer em vê-lo Porra É muito sentido, né? Sai só ele, tá Linho, né? Sai só ele Porra, os caras são... Personalizado Caralho Pra gente receber aqui Muito legal Que legal Que legal Que legal Que legal Esse é o homem aí Que legal Esse é o homem aí Porra Olha aí João Gabriel Que isso Só vale gol de título internacional Só vale assim Internacional Família Cardoso Esse cara aqui conhecia o Lê, aquele cara que a gente se apaixona nos primeiros 5 minutos. Foi uma empatia, uma coisa boa, esse cara é legal ter mantido isso aí na família, futebol. A gente está tentando, né? Poxa, já conseguiu, né? Como eu falo, primeiro cresce o homem, eu acho que ele está se desenvolvendo legal. Aqui é a maior escola, a melhor escola que essa, o Flamengo é. Poxa, cara, é legal. E a Ancena da Comunicação, nosso grande amigo, né? Pô, Vitor Zanelli, que é o cara... Uma grande surpresa. A gente trouxe seu acervo para te dar. Ah, por isso que demorou um pouquinho. E eu estou querendo te ligar, eu falei, por educação vou esperar mais um pouco. Mas em casa a Dona Vanessa já bolada, que cadê o acervo que eu fiz? Porque ela que fez tudo. Então, aí a gente deixa tudo aqui só para entender. Aqui é uma camisa que eu trouxe para ser autografado lá. Legal. Tudo que ela deu, que vocês viram, está aqui, né? A parte, os álbuns estão aqui. A gente não vai ter algum álbum que seja lá. Entendi. Então, está aqui. Agora, o seu está aqui. Nessa caixa que a gente põe, está tudo digitalizado, pode abrir. Sim. Dá licença. Para você ter uma ideia de como é que é o trabalho, né? Pode abrir rasgando? Ótimo. Já tem que abrir a mão. Se quiser um... Vou colocar aí na plaquinha, né? Vê. Sim. Caramba. E aí, deve ser... Deve abrir por aqui assim. Ótimo. Entendeu? Aí a gente está tudo higienizado, tudo digitalizado. Sinal da madeira. Aqui, ó. Pen drive. Que show, velho. Inter. E aí fica mais fácil para você manusear, entendeu? Entendi. Porque do outro jeito acaba estragando, acaba as coisas... Poxa, que show, que show, que show. Quantas vezes você já viu o João? É... Isso aí, cara. É... É... Peraí, João. Cheguei aqui para ver. Aqui, João. Agora ele vai ter... Não, a gente tem coisa lá, recorte, mas não... Não, mas eu deixei muita coisa para trás. E as que ficou para trás, ficava pelo cano da casa e ele via. Entendeu? Agora está mais fácil de ver. É que legal. Nem tudo tem essas coisas, né? Eu não, então. Foi isso que eu fazia junto com o meu irmão, com o sapato. Não é vontade, não, viu, João? É... Isso aí é tudo verdade, né? É... Verídica aí, eu estou ativo. Ah, que legal, Leandro. É, Leandro, vim novinha. Porque eu não gosto de boleirar muito lá em casa, não. Lá em casa eu sou o crítico, entendeu? Então eu deixo o negócio que eu já fiz, eu deixo meio para trás. Entendeu? Eu deixo mais as pessoas falarem e eles se ligando no que acontece. Não vira, né? É muito maneiro, cara. Um... Aqui, esse aqui é o campeão carioca. Ó o Juan. Alessandro. Romulo Tessanha. Alessandro com cabelo? É, com cabelo. Marcelo Rocha. De Piro. De Piro foi advogado aqui também. Ele trabalhou na casa. Rafael De Piro. Isso aí. Muita coisa boa, putinha. Aí. Olha, Fabiano Cabral. Cássio. Que lindo. Fernando. Só que Marco Aurélio. Eduardo Dida. Pô, muito legal, cara. Muito desvio. A gente tem um grupo. A gente fala pouco hoje, mas a gente tem um grupo de 7 e 9 que a gente se fala bastante. E, João, antes de Natal vai ser lendo assim. Que legal. Nossa, aqui é pra ver dois dias aqui. Valeu e o homem, João. Acho que eu li aqui embaixo, se você abre aqui, aqui tem muita matéria, né? Ah, sim. Mas se você abre aqui, tem mais revistas, sabe? Claro, claro. Criou. As matérias todas que estavam em jornal. Sim, sim. A gente pega ela passa. Ficou, tá tudo bom. Entendeu? Com a data. Entendi. Tem tudo ali pra você não perder o... Pô, que show, cara. Vamos pra cá. Caramba, que surpresa boa, gente. Vocês não sabem o quanto eu fiquei feliz. Estou, né? Na verdade. E tu vai ver, aqui tem tudo, aqui não acaba, sabe? Todas as matérias que estavam nos jornais, tá tudo aqui, só que de forma organizada, né? Sim. E antigamente a gente era mais jornal assim, né? Era mais de folha mesmo, não tinha negócio de internet, então a gente guardava tudo mesmo e pegava o povo. Às vezes saia coisa do povo naquele. Pelo menos já tá tudo guardado. Não, agora é você trabalhar pra daqui a um tempo. Que legal. Pra ontem, né? Pra ontem. Tem que ter tua caixa. Lembra esse gol? E como é que você foi informado? Ah, é? Você entrava, saia, tinha uma coisa assim? Sim, sim. É porque a gente... É época de transição, o João tá vivendo isso agora. Dezenove, vinte anos, a gente demora pra maturar, não é a hora. Falam que não é, falam que é, e sobe e desce. E a gente tem que ter uma cabeça muito boa em relação a isso. Família tem que estar perto. Porque não é toda hora que você sobe no profissional, tá no estrelato. Aí daqui a pouco desce pro jume de novo. Aí já não é ninguém te vendo. É jogo pra quinhentas pessoas, setecentos. Vai ser acostumado a quarenta, cinquenta mil pessoas. E... Não vou mentir, deslumbrei um pouquinho, como todos da idade, né? Vinte anos, dezenove. Eu, eu... De Caxias Freguesia, comecei a pegar um carrinho. Pessoas diferentes falando comigo. Quem não me olhava já me olha diferente. Então a gente pensa que... Que tá aqui, mas tem que ter uma cabeça muito boa. E a Mercosul foi isso. Foi a continuação de um ciclo meu. Que eu tinha subido e descido do profissional pro júnior. E aí na Mercosul pediram pra me subir de novo. E aí eu fiquei direto. E mais eu indo poucos nos jogos. Eu não pegava muito banco. E na semifinal que eu... Fui bem. Contra o Penharol, fiz gol também. Aqui no Maracanã. E... Fomos pra final desacreditados. Como todos sabiam que... O Flamengo... Não tinha o time que o Palmeiras tinha. As contratações que o Palmeiras tinha. Os jogadores que tinha. E a gente foi meio que desacreditado. Mas o Flamengo tem essa mística de mata-mata. Né? E que ninguém acredita quando tá numa fase ruim. Tanto que a gente pega o Vasco aí. Sempre nesse negócio de campeonato carioca. 99, 2000, 2001. A gente sempre com o time inferior. E aí o Rodrigo Mendes fazendo gol. E a gente sempre ganhando. E na Mercosul não foi diferente. Me chamaram... Eu dentro de casa. Eu brinco que eu tava fazendo churrasco. Tomando Guaraná. Mas eu tava mesmo fazendo churrasquinho. Não tinha recebido. Tava atrasado o salário. Churrasco não era uma picanha. Mas era uma alcatrazinha. Então a gente tava fazendo churrasquinho de confraternização. Tinha jogado uma pelada de final de ano. Descalço lá no campo de terra. E aí o Kimelo me liga. Mas aí como eu falei, eu fui desacreditado. Mas por que você não tava esperando? Porque você já não tá no jogo. Você já não tá entre os 18, entre os 20. Ainda te chamam numa situação dessa. Quer dizer, você vai pra compor o elenco. Você já vai com isso na cabeça. O jogador sabe quando vai entrar, quando não vai. É, claro. Mas aí o que falar do Carlinhos, né? Com aquele feeling dele de ganhar tudo. De saber o que é o Flamengo de fato. Era chamado sempre na boca maldita pra assumir quando as coisas ruins aconteciam. Quando não tava acontecendo o que o Flamengo esperava em relação a resultados. E ele mais uma vez me chamou aos 37 minutos. Num 3x2 já quase sacramentado. O Paulo Nunes meteu o chapeuzinho de Papai Noel, não sei o que. A gente tendo que engolir isso. Aos 37 minutos, 38, ele me chama. Eu sem a caneleira, que eu já não sabia nem onde tava mais nada. Aquecendo por aquecer. E as coisas acontecem pra mim. As pessoas falam, Olha, mas você, depois daquele gol, fez pouco pelo Flamengo? Não sei o que. Eu falei, não, gente. Eu tô na história como os grandes. Não pelo que eu fiz dentro de campo. Eu quero saber, não. Eu quero saber que a página tá lá. Mercosul de 99 foi o gol do Leandro da final. E como é que foi esse gol? E... Foi uma tabela que a gente já fazia. Há bastante tempo. Eu, o Reinaldo e o Iranildo também. Tinha uma velocidade pra carregar a bola muito grande. E quando ele vira, Não sei se é o Galeano ou o Senna Sampaio, Pensa que ele vai pela esquerda e dá continuidade a jogar. E ele me vê no retrovisor e dá uma deixadinha. E o meio campo dele já estava desorganizado. Quando eu acho o Reinaldo, Ele devolve de calcanhar já bem perto do gol. E aquilo que eu fiz naquele dia, falsa modéstia, Eu já fazia direto nos juniores. Era a frieza que eu tinha de colocar a bola. E não era o goleirinho. É, era o Marcos. E se eu tiro pra cima, ele pega. Porque é muito grande. E eu joguei salão muito tempo na época. Era futebol de salão. Olha aí, olha aí. A gente tava falando com isso aqui. É, eu joguei salão de 27 anos. Coisa que o João também fez bastante. Parou com 15, 16. A gente procura o pé. O pé é muito mais difícil da reação. E aí eu vim com aquilo na cabeça. Quando eu li que o tornozelinho dele já tava virado, Eu bati. Eu fui feliz, mas aquilo ali eu já fazia. E graças a Deus foi o que aconteceu. E o gol do teu filho? Ah, o meu filho vem me dando alegria. Como é que foi esse gol do título? Conta aí, João. Foi em Dallas, né? Ele foi nos Estados Unidos, pô. A gente até conversou uma hora antes do jogo. Meu pai falou comigo, Pô filho, eu tô querendo que você faça uma comemoraçãozinha quando fizer o gol. Tô sentindo que você vai fazer o gol. Começo do jogo. Foi 10, 15 minutos de jogo. O cruzamento na área e eu, que não é meu forte cabeçado. E antecipei o zagueiro, cabecei a bola e fiz o gol. Start pra cabeça. Santo que a gente tem uma parada. Uma hora ele já foi pro cantinho. A gente gosta muito de samba. Pô João, samba na hora. Aí sambei, deu uma repercussão. Todo mundo comentando, maneiro. Ficou na mídia, ficou na mídia. Os dois meses, né? O teu ou você fez o que na comemoração? Na comemoração eu não fiz nada. Eu chorei porque... Preocupação. Meu pai... É, eu sou o Raspa de Taça. Quando eu nasci, meu pai já tinha 49, 50 anos. Então meu pai tem quase 70, né? Eu falei, meu Deus, matei o velho. E pegam o meu pai depois do jogo, depois dos caras, meus amigos. E jogam o meu pai pro alto. Na terceira, o coração paga e paga. Vai meu pai pra Sandu, na antiga Sandu. Pra tomar remédio, caramba. Falei, meu Deus, mataram meu pai. Minha mãe... Eu falei, tá nem meu pai. Mas já liguei uma pouca da manhã. Aí minha mãe, teu pai não voltou até agora. Diz meu pai que foi pra Sandu, mas ele não foi não. Foi tomar um negócio, feliz. Chegou em casa 3 horas da manhã, mas... Todo mundo alegre, vista alegre. Todo mundo feliz. Foi bom. A gente agora quer ir com vocês mostrar a plaquinha, né? Que vocês tem ali fora, que é linda, né? Aquela lá. Você tem ideia disso, cara? De você estar eternizado numa parede, num clube. Isso aí. E é só o Flamengo, né? Que é... E eu sou aquele cara... Fala por mim, moleirão mesmo, sabe? Aqui no meu telefone tem eu. Porque a história é minha. Então eu tenho que mostrar mesmo. Quero saber. Eu não sou preocupado com o que pensam de mim. Eu visto camisa do Flamengo. Eu sou Flamengo de ir na arquibancada. Sempre fui de geral. Então, é... Eu sou muito mais do que fui jogador. Eu sou mais um da nação que eu falo. Eu interajo em rede social. Eu falo em Facebook, Twitter, caramba. No Twitter eu não sei o que tu, não. Mas no Instagram eu tô aprendendo. E no Facebook eu sou o cara. Facebook... Minha foto dá 500 curtidas. Tá com 100 e pouco. Então eu sou um cara, né? Bem, bem na parada. E eu falo... O Twitter deve ser Instagram, né? Com o Instagram. É, é. É, são os nomes são de coisas diferentes. Mas aí eu falo pra rapaziada. Eu falo, cara, eu sou mais um de vocês. A gente conversa sobre o jogo. Eu fico triste quando perde. Eu corneto também. Claro. Então é normal. Então eu acho que... O Flamengo tá muito acima deles. Se o Zico fala que o Flamengo tá acima dele... Porra! Quem somos nós? Tá aqui. Olha aí que coisa linda. Olha aí. Olha que duas letras importantes. Eu acho isso muito legal, cara. Eu tenho amigos. Eu falo... As pessoas falam comigo. Eu tenho amigos que jogam, né? Vasco, Botafogo, Fluminense. A gente fez muita amizade em relação... Ao futebol e coisas que a gente viveu. E aí os caras falam que o Flamengo é muito diferente em relação a isso. Os times do Rio aqui... Ninguém procura a gente pra isso. O Master não é tão... Não é tão fomentado. Não é tão procurado. E a gente aqui... Pô, hoje eu tenho a maior felicidade de... Pegar uma água pro Adilho. Pegar uma cervejinha pro Andrade. Pegar uma... Tu tá entendendo como é que são as coisas? Hoje meus ídolos. Que eu fui no Maracanã ver. O Nunes. O Rondinelli. Abracei ele, tirei foto. Fala pro Tieto. Esses caras todo... O Uriguelia também. Que meu pai falava muito. E hoje eu tô perto desses caras. Fazendo parte do Flamengo. Então isso é muito importante. Eu falo até pros outros clubes também. Procurar esses jogadores que fizeram parte. Porque a história tem que ser vivida diariamente. Eu acho que aqui no Flamengo... Vocês por fazerem isso aqui. Pensam que é pouco pra gente. Mas é muita coisa. Eu me sinto lisonjeado. E muito feliz. É o que eu falo pro João. A história é... Quem faz é você. A minha eu já vivi. Vai buscar a tua. E a gente... Quando vê isso aí. Eu penso em mamãe. Que ia pra ponto de ônibus comigo. Cinco horas da manhã. Eu saia com duas laranjas. De cinco às duas da tarde. Não sabendo se ia ter almoço. Tinha que estudar. Fiz uma sétima série muito fraca. Em relação ao futebol. Porque não tinha como estudar e jogar. E aí meu pai também. Que brigou por mim. Isso tudo. Minha esposa. Que vendia um bolo ali. Outro aqui. Pra me dar um chinelo. Pra as coisas melhorarem. Porque eu queria ir bem vestido pro treino. E isso aí é o resultado de tudo. Hoje o João e a rapaziada que eu conheço daqui. Mais nova. Que eu tenho uma amizade muito grande. Eles vivem uma coisa muito diferente. O Flamengo mudou. Foi com um patamar muito elevado. A gente ia pra Santa Cruz da Serra. Com ônibus que. Sem o fundo. Que era o tal do trovão azul. Do russo. Do russo. Eu fui andei. Tu foi também. Quem não andou. Era um terror mesmo. Ele parava quatro vezes. Antes de chegar em Santa Cruz da Serra. Mas olha quem tava no ônibus. Júlio César. Juan. Alessandro. Cássio Fernando. Reinaldo. Mohamed. Aurélio. Morco Aurélio. Nosso ônibus era recheado de coisas que aconteceram. Era muito peso né. Isso aí. Então a gente era muito pesado né. Então eu falo pro João né. Que que que. Eu me resumo nisso aí cara. Pra mim. Eu falo que eu não precisei fazer mais nada na minha vida. Jogar no Flamengo pra mim foi. O título que ele ganhou também tá ali. Já tá né. Já tá ali o título. Já entrevistou né. João. Eu moço ali pra gente. icherung. Agora a gente só vai falar. Eu sou com a tradução correla. 譚este. Pera. Fala ai. 记enda. E Guaidia. Gnerante. Agora que eu cartimou. Gnerante Que foi o primeiro Internacional né. Bele. Isso aí foi uma história legal também. porque o Lê fez o gol que tinha sido o título internacional do profissional, e aí depois, com um tempinho, seria a competição internacional, e quem fez o gol do próximo título internacional foi o João Gabriel. Foi legal demais, essa história de patroa fina mesmo. Depois veio um antitítulo, mano. Depois veio um antitítulo. Que legal, cara, que legal. E o João tá como aí? Já tá treinando? Já, voltei a treinar essa semana, tava machucado, tinha torcido no tornozelo. Esse ano me machuquei demais, joelho, tornozelo. Voltei essa semaninha agora. Mas o João foi bem, ele disputou o estadual sub-20, né? Que a gente jogou com a equipe sub-18. O João foi um dos destaques do time aí, jogou muito bem, se destacou. Foi legal. A gente teve a oportunidade de transmitir a competição pela Flá TV esse ano, né? Ano que vem a gente vai manter isso. E o João foi muito bem aí na competição, né? Teve esse azar de machucar no finalzinho. Mas quando ele tava bem aí pra jogar, ele foi muito bem, foi um dos destaques do time. Olê, pra gente finalizar então, fica aqui do lado do seu filho. Fica aí, João. Fala pra ele o que que você, o conselho que você dá pra ele e pra geração dele. Eu falo diariamente com ele, a gente tem uma conversa de amigos mesmo. Acho que o pai pra filha tem que ser amigo. A amizade tem que imperar entre a gente. O que eu falo pra ele é que o caminho é árduo. A gente sabe que é difícil chegar de 400, de 300. Às vezes eles chegam 3, 4. E a gente sabe que cada grupo tem 30, 40. Então acho que ele fazer o dia a dia dele, como ele vem fazendo. Se preocupar com ele. Usar o Flamengo. Usar o Flamengo, que eu digo no bom sentido. A estrutura, o que tem pra apresentar pra eles hoje é muito diferente. Falo de novo. O trabalho aqui é de excelência. É nível exterior. Então o que ele tem que fazer? Chegar aqui no dia a dia e trabalhar firme. Perguntar o que precisa melhorar. Chegar no treinador, chegar no auxiliar, na diretoria. Isso aí é um papo que ele tem que ter. E ele tá desenvolvendo isso ainda. É um garoto de 19 anos. Que gosta de tudo que as outras pessoas gostam também na mesma idade. E eu acho que isso... Ele vai aprender com... Quanto mais ele virar homem, mais rápido. O start dele mudar a chavinha pra homem. É a hora que ele vai chegar mais rápido no profissional. Que eu sei que é difícil. Mas eu torço que seja aqui. Que é o mais importante. E se não teve trovão azul, né? Trovão azul? É, trovão azul. A gente ia ter guardado esses ônibus aqui. Tinha como não, não sobrou nada dele. E foi assim. Pô, vai vir. Pô, cara. Parabéns pela família. Parabéns. Você é fera. Pô, esses caras aqui, Zameli. Vem cá, né, Lian. Pô, vocês... O trabalho que eles estão fazendo aqui. Chega aqui, Zameli. Vem cá, tá legal que faz isso aqui também. Que legal mesmo. A gente tem que sempre... Porque a gente roda os clubes aí direto. A gente vê muita coisa, né? E esse trabalho de memória que vocês estão fazendo. Cara, isso aí... Ele acabou de falar ali, né? Uma plaquinha com o nome, cara, já representa tanto, né? E vou te cortar rapidinho, dizendo. E fazer em vida. Isso. Tô falando de mim. Tem 41 anos. Tem muita coisa pra viver. Graças a Deus. Se Deus quiser. Fazer em vida. Eu tava de 70. De 80. Tiveram história no futebol. Não tô falando só do Flamengo, não, gente. Tem tanta coisa boa. A gente pode tirar essas pessoas de um montão de coisa aí que não vivem mais. Porque fica guardado na gente isso. Sabe? Não fiz tanto pelo clube. Pô, joguei naquele clube há tanto tempo. Hoje faz tantos anos que eu fiz um gol e não ninguém falar de mim. Entendeu? Aqui não. Aqui eu não preciso. Minha me liga direto toda hora. Às vezes eu pareço mais do que o jogador fica jogando. Então, é verdade. Isso pra mim é importante. É legal. Eu não ligo. Eu não sou. Não ligo. Não é porque aparecer na mídia. Não é isso. Falando que é importante pro nosso ego. Exatamente. Pra nossa família. Pros nossos filhos verem. Quem fomos nós. E a torcida tá sempre revivendo momentos felizes. Ô, Valente. Vou contar uma coisa. Você dá muitos conselhos pra ele e tal. Mas e esse cabelo você não sabe? Não. Essas coisas quando eu chego em casa. Ele já tá. Tá nem aviso ali. Ele já dói. Ele já tá dormindo com aqui ó. O cobertorzinho. Eu falei. Tem merda aí. Eu falei. Tem merda aí. Quando eu tiro tá assim. Ele deve fazer isso. Ele puxou o pai. Cabelo liso. Por que não usar direitinho, cara? Mas ele deve fazer isso. Porque olha assim. Daqui a pouco. É. Mas não. Mas quando eu deixo uma armadilha ele sabe que fica bem. A gente fala isso. Mas agora. Tatuais tem tatuais. E eu vou travando também. É uma coisa que a gente vai travando. Brinco. Ah, tem gente. Tem. 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 Mas o cabelo podia passar passando né? Entendeu? Não. Por favor. Eu falo pra ele que não dá chute forte isso. Um abraço. Só pra finalizar. Um abraço. É normal. Uma da minha vida. Que Deus abençoe. É o que vale da vida isso aqui, gente. Isso aqui. Isso aqui. É o acervo que a gente faz. Sempre a gente não. Não tem patrocínio. A gente faz com a ajuda dos amigos. Do pessoal que ama o futebol. É a Cris Lee que faz pra gente. Lá da manufatura. O trabalho dela é excelente. E a prova tá aqui. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Me songeado de verdade. É. E eu só quero que você continue com isso, cara. Você não tem noção o que você faz de bem aí pra um montão de jogadores, ex-jogadores que fizeram aí, brilhantaram o futebol brasileiro, carioca. E você com o Museu da Pelada, uma coisa tão simbólica pra poucos. Mas pra mim que vale muito a pena. Valeu, amigão. Valeu, vó. Agora, esse aqui tu não tem não. Não, mas aí é outra parada. Esse cordão aí. Tem que esperar um pouquinho, tem que fazer um gol do Mercosul. Sul-Americana, libertadores, entendeu? Valeu.